E aí pessoal, esse aqui é meu lago, meu lago de peixe ó, olha o que eu fiz, olha que coisa top, isso aqui pessoal ó, eu fiz esses postinhos aqui ó, vai dar iluminação para o lago aqui ó, o lago do peixe, tá vendo? E vai uma cordinha embaixo e em cima, ligado nesse outro postinho, naquele outro postinho, naquele outro e naquele outro e assim por diante, olha que top galera, quando tiver cheio de carpa, tiver tudo cheio de peixe, tiver tudo funcionando, uma cascatinha descendo naquela pedra, descendo para baixo, enchendo o lago, vou mostrar para vocês viu, ó pessoal, os canduíte ó, ele entra no postinho, acender as luzinhas, depois as cordinhas vai interligando de uma até a outra, e aqui galera ó, é onde vai sair a cascatinha aqui ó, descendo na pedra, top dos top, e aqui é a nossa bomba ó, já estamos ligando a bomba, tá? Isso aqui é a mangueira da bomba, tá vendo? E aí ó, essa aqui é uma bombinha ó, tá vendo? Bombinha 110 ó, top, nova zero ó, coloquei braçadeira, fiação ó, cabo PP, e ó, enforca gato em todas ó, tá vendo que top galera? Quando tiver tudo funcionando, aí eu mostro para vocês, beleza? Um abraço! Tchau, 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 tchau!